Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. Como vocês sabem, essa é a semana de correção, então nós vamos corrigir as atividades que ficaram pendentes, que foi sobre artigo e adjetivo, né? Então, aqui, como vocês sabem, a gente não fez todas as atividades, todas as páginas de cada conteúdo que a gente trabalhou na última aula, né? Então, por exemplo, de artigo, nós pegamos apenas páginas 144 e 145, né? Que foi ali da primeira à terceira questão, certo? Então, nós estamos fazendo assim porque tem muito conteúdo, tá muito extenso, então nós precisamos, né, dar uma afunilada ali no conteúdo e focar somente naquelas questões que são mais importantes, tá? Por isso que a gente já está fazendo assim, por isso que vocês já estão fazendo aquelas questões completas, porque também ia ficar muito pra vocês, né? Porque, principalmente, na sexta-feira, são muitos conteúdos, muitas disciplinas, né? E cada disciplina vai ter muitas atividades, né? Alguns tem poucos, outros tem mais, geralmente gramática tem muito mais, então a gente dá ali uma diminuída pra facilitar pra vocês, tá bom? Então, é só dar a primeira à terceira questão, tá? Então, aqui na primeira questão diz assim, é, leia o poema e complete os espaços com os artigos adequados. Aqui nós temos, deixando a bola e a peteca com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha, a outra gritava e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe forrava o recheio, certo? Então, todas essas partes aqui de azul que estão nas linhas é o que vocês vão preencher. Se vocês quiserem pausar o vídeo pra conferir, né? Pra comparar, ver se vocês colocaram exatamente os mesmos artigos, pode fazer, certo? Pra quem já conferiu e terminou, a gente pode passar aqui para a letra A que diz o seguinte, copie do texto, os artigos definidos. Vocês lembram quais são os artigos definidos? A e O, né? Tanto no singular quanto no plural. No caso aqui do texto, né? Nós só temos ele no singular. Então, você vai colocar A e O, tá? Aqui tá pedindo pra vocês copiarem o artigo indefinido. O único artigo indefinido que nós temos aqui no texto é uma. Você vai escrever aqui uma, certo? Na letra B, pede pra retirar do texto o substantivo ao qual o artigo indefinido se refere. O artigo indefinido é uma. Ele tá se referindo ao quê? É uma o quê? Uma boneca. Então, o artigo, né? Tá se referindo ao substantivo boneca. Você vai escrever boneca aqui, tá? Continuando para a nossa segunda questão. Tá pedindo pra escrever, né? Os artigos definidos e indefinidos antes dos substantivos. Como tá mostrando aqui o exemplo. Aqui temos o caderno. Então, você vai escrever o caderno, os cadernos. Singular e plural. E agora com o artigo indefinido. Um caderno, uns cadernos. E você vai fazer assim com todos, ó. Boneca. A boneca, as bonecas. Uma boneca, umas bonecas. Casa. A casa, as casas. Uma casa, umas casas. Carro. O carro, os carros. Um carro, uns carros. Livro. O livro, os livros. Um livro, uns livros. Bicicleta. A bicicleta, as bicicletas. Uma bicicleta, umas bicicletas. Certo? Na terceira, tá pedindo pra completar as frases com os artigos adequados. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos. Crianças comeram brigadeiros. Aqui vai ser. As crianças comeram. Pode ser os brigadeiros ou uns brigadeiros. Tanto faz, né? Você vai escolher o que você quer colocar aqui. Comprei. Pode ser umas laranjas ou as laranjas. E os ou uns legumes na feira. Assim que vai ficar, você pode pausar para conferir se você quiser. Certo? Então, se você já conferiu, a gente pode prosseguir. E agora nós vamos para o conteúdo de adjetivo, né? Que também, no mesmo modo, a gente fez só algumas questões. A página 152 a 154. Da primeira à quinta questão. Então, na primeira questão, nós temos aqui esse textinho aqui, né? Que é uma propaganda, na verdade, de uma bicicleta. E tá pedindo pra vocês completarem, né? Aqui na linha. Então, vamos lá. Aqui tem sugestões e respostas pra vocês, certo? Então, vamos lá. Bicicleta, arco-íris. É veloz, leve, resistente, colorida, confortável, segura. Você vai usar os adjetivos que você quiser. Vamos pedalar. Compre agora, oferta imperdível, 229 à vista ou 10 vezes de 29,90. Então, aqui, gente, como vocês perceberam, vocês vão usar os adjetivos que vocês quiserem para a bicicleta. Como vocês estão vendo que é uma propaganda, né? Vocês vão usar adjetivos bons, né? Na propaganda, sempre vai usar bons adjetivos, sempre vai dizer coisas boas sobre aquele produto que tá sendo ofertado. Então, você vai só dar aqui bons adjetivos, né? Com veloz, leve, segura, confortável. Aqui, você vai dar um nome pra bicicleta, que é o nome que você quiser, né? Aqui, deu a sugestão de bicicleta arco-íris. Mas você pode colocar qualquer outro nome, né? Sei lá, bicicleta trovão, enfim. Você vai criar o nome que você quiser, né? Pra chamar essa bicicleta. Na segunda questão, ele tá pedindo pra vocês darem duas características pra cada figura abaixo. As características são várias que vocês podem dar, certo? Aqui são apenas sugestões de respostas, tá? Como, por exemplo, o sorvete, você pode dizer que é gostoso, que é gelado. O palhaço, vocês podem dizer que é engraçado, que é divertido. O carro, você pode dizer que ele é novo, você pode dizer que ele é branco. Uma característica aqui. Cachorro, peludo, marronzinho. O bebê, risonho, fofinho. O patinete, novo, veloz. Essas aqui são só sugestões do que vocês podem dar como adjetivo, certo? Aí, tá pedindo aqui. Agora, complete. A palavra que dá qualidade ao substantivo é o adjetivo, né? Nós sabemos que aquilo que dá qualidade a um substantivo, né? Que são as características do substantivo. É chamado de adjetivo, certo? Então, se você já fez aqui a segunda, vamos passar para a próxima página, né? Na terceira questão. Então, diz assim. Leia o trecho do poema Rita Magrela e faça o que se pede. Olha aqui. Então, vamos ler. A tal Rita Magrela tem o nariz arrebitado, sardas para todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Essa Rita Magrela, a tal de cara magrela, tem uma manhia esquisita, vive fazendo birra. Aqui na letra A, tá pedindo para organizar no quadro as palavras destacadas no poema. Vocês vão colocar aqui só os substantivos, que são rita, nariz, cabelo, fita e cara. E os adjetivos são magricela, arrebitado, espetado, amarela e magrela, certo? Pode pausar para conferir. Se você conferiu e viu que tá correto, a gente vai aqui para essa próxima questão, que é a questão 4, que pede para ler esse diálogo, né? Diálogo entre mãe e filho. Entre o diálogo, as palavras usadas para caracterizar o substantivo carne, você vai retirar, quais são? Bovina e de boi, né? Ele chama de carne bovina e chama de carne de boi, certo? Aí aqui tem algo para vocês prestarem atenção, fique ligado. O adjetivo bovina foi retirado pela expressão de boi. Essa expressão, como você sabe, recebe o nome de locução adjetiva. A gente já estudou sobre isso, né? Então, bovina veio da expressão de boi. Então, gente, de boi a gente chama de locução adjetiva, certo? E já que nós estamos falando de locução adjetiva, aqui na quinta questão, ele diz o seguinte. Paulinho foi ao supermercado, comprou alguns itens para sua mãe. Observe a lista e circule de vermelho os adjetivos e as locuções adjetivas de verde. Então, vamos lá. Você vai circular de vermelho os adjetivos, certo? E as locuções adjetivas você vai circular de verde, tá? Olha aqui, as locuções adjetivas é toda vez que você usa mais de uma palavra para dar característica. Como, por exemplo, farinha de trigo. Então, estou falando aqui de trigo, né? Estou usando duas, de e trigo. Então, aqui você vai circular de vermelho, tá? Você vai circular de vermelho porque é uma locução adjetiva. Opa! Porque é uma locução adjetiva, tá? Você vai circular aqui de vermelho. Eu vou marcar, vou fazer só uma bolinha vermelha aqui para vocês saberem que é de vermelho. Aqui, ó. Leite desnatado. Desnatado é adjetivo, né? Ah, não. No caso, desculpa. Vocês vão circular de verde, né? As locuções adjetivas, né? E de vermelho os adjetivos. Então, deixa eu ajeitar aqui. De trigo é uma locução adjetiva, então você vai circular de verde, tá? Os que eu fizer uma linha embaixo, aqui vocês vão circular de verde, tá? Desnatado é um adjetivo, então você vai circular de vermelho, certo? Então, eu vou circular aqui de vermelho, tá? Ô, meu Deus. De novo. Farinha de trigo. De trigo é uma locução adjetiva, tá? Porque a gente usa mais de uma palavra para dar característica. Então, você vai circular de verde, tá? Eu vou colocar aqui uma linha para saber que é de verde. E leite desnatado. Desnatado é adjetivo. Então, os adjetivos você vai circular de vermelho. Eu vou fazer só aqui uma bolinha vermelha, porque senão vai ficar muito lindo a circular. Aqui você circula de vermelho. Manteiga com sal. Com sal, ó. Duas palavrinhas para dar característica. Então, eu vou circular de verde. Chocolate em barra. Também tenho duas. Vou circular de verde. É a locução adjetiva. Chocolate granulado. Eu usei só uma palavra. Então, eu vou circular de vermelho, porque é um adjetivo. Pão de forma. Usei duas, né? Então, eu vou circular de verde. Requeijão cremoso. Cremoso. Apenas uma. Então, eu vou circular de vermelho, né? É um adjetivo. Floco de milho. De verde. A locução adjetiva. Solúvel. Apenas um, né? Tô usando apenas uma palavra. Eu vou circular de vermelho, porque é um adjetivo. Farinha de rosca. De rosca eu usei duas palavras. Eu vou circular de verde, porque é uma locução adjetiva. Batata doce. Usei apenas uma. Círculo de vermelho. Bovina. Apenas uma. Círculo de vermelho. De frango. Peito de frango. É uma locução adjetiva. Círculo de verde. Açúcar cristal. Usei apenas uma palavra. Então, é um adjetivo. Vou circular de vermelho. Certo? Esses que eu coloquei o pontinho. É o círculo de vermelho. Esses que eu coloquei uma linha. São locuções adjetivas. Você vai circular de verde. Certo? Continuando. A gente vai para a nossa última. Que é o grau do adjetivo. Que é da parte de 162 a 164. Também fizemos só da primeira à quinta. Então, aqui na primeira questão. Ele está pedindo para ler as frases. E escrever em que grau comparativo elas estão. Se é de superioridade. Se é de igualdade. Ou se é de inferioridade. Então, aqui nós temos. Rui é tão inteligente quanto Maurício. Estou dizendo que eles têm uma inteligência igual. Então, estou usando igualdade. Você vai escrever igualdade aqui. Luísa é mais nova que a amiga. Estou dizendo que ela é mais. Estou usando a palavra mais. Então, é superioridade. Coloco aqui superioridade. O leão é menos pesado que o elefante. Usei a palavra menos. Então, é inferioridade. Certo? Meu avô é tão idoso quanto minha avó. Os dois são idosos iguais. Então, eu vou colocar aqui a palavra igualdade. Certo? Na segunda, ele pede para ler o anúncio. Detergente alpino. Deixe a sua roupa mais branca e cheirosa do que os outros detergentes. Na letra A, ele diz para copiar do texto do anúncio. Use adjetivos. Quais são os adjetivos? Deixe a sua roupa branca e cheirosa. Então, você vai colocar aqui branca e cheirosa. B. A expressão mais do que estabelece uma comparação de igualdade, superioridade ou inferioridade? Superioridade, né? Eu estou dizendo que é mais, né? Que ele deixa as roupas mais brancas do que os outros detergentes. Aqui, na letra C, ele pede para você criar o seu próprio anúncio, né? Onde você vai empregar o grau comparativo do adjetivo. Adjetivo. Então, você pode colocar um anúncio, cartaz, uma mensagem, o que for. Eu trouxe essa mensagem aqui, né? Só como exemplo. Você pode, inclusive, desenhar, né? Fazer do jeito que você quiser. Ou você pode fazer bem simples, como está aqui. Mas eu trouxe essa, que diz o seguinte. Mulheres são todas iguais, fortes. Então, eu estou usando ali o comparativo. São todas iguais, fortes, né? Eu posso também usar, como por exemplo, um anúncio, né? Parecido com isso aqui, onde eu digo, é... Carro... O carro tal é o carro mais veloz do que os... É o carro mais veloz que os outros, né? Alguma coisa assim, né? Para fazer uma comparação de superioridade. Certo? Aqui eu estou fazendo uma comparação de igualdade, ok? Então, deu para entender, certo? A gente indo aqui para a terceira questão, né? Pede para vocês criarem frases usando o grau comparativo de inferioridade. Ou seja, você vai usar menos... Taranã... Do que? Você vai usar sempre isso. Por exemplo. Igo, Estudioso, Rafael. São os nomes que estão sendo usados. Então, eu vou colocar. Igo é menos Estudioso que Rafael, certo? Eu vou colocar menos entre Igo e Estudioso. E do que entre Estudioso e Rafael. Aqui eu tenho Lúcia agitada e Ana. Entre Lúcia agitada eu coloco menos. E agitada e Ana eu coloco do que. Então, fica Lúcia é menos agitada do que Ana. O meu cachorro bravo o seu. Então, fica o meu cachorro é menos bravo do que o seu. Certo? José é Atencioso e Maria. José é menos Atencioso do que Maria. Raul é Esperto ou Rui. Raul é menos esperto do que Rui. Se você quiser pausar para conferir as frases, tá? Para ver como ficou. Pode pausar. Para quem já terminou, a gente vai para a quarta. Que diz assim. Complete as frases usando os comparativos. Melhor, pior, maior ou menor. Referentes aos adjetivos entre parênteses. Então, vamos lá. Solvete é... Você pode usar melhor que pipoca. Porque o Ki está dizendo que é bom. Que solvete é bom. Então, eu vou dizer melhor que pipoca. Sua casa é grande, né? Que a minha. Se ela é grande, então ela é maior que a minha. Seu time é ruim. Se o time é ruim, então ele é pior do que o outro. Certo? Você vai sempre olhar para essas palavras que estão no parênteses. Seu cachorro é... Ele é grande. Se ele é grande, então ele é maior do que o de Joaquim. Tenha um lápis. Um lápis pequeno. Se ele é pequeno, ele é menor do que este. Ter amigos é, ó... É bom. Se é bom, então é melhor do que ter inimigos. Certo? Também pode passar para conferir. E para quem já terminou, a gente vai para a nossa última questão, né? Que nós trabalhamos nessa aula. Que é a quinta questão que diz para você reescrever as frases usando o grau superlativo, né? Igual está dizendo aqui no modelo, ó. O grau superlativo, vocês lembram que é aquele que intensifica o adjetivo, né? Quando deixa ele bem mais forte do que ele já é. Então, se aqui eu digo que um edifício é muito alto, eu vou dizer que ele é altíssimo, ó. Vi um edifício altíssimo, né? O altíssimo é superlativo. Eu estou intensificando muito alto. Então, aqui, ó. O caderno é muito novo, né? Muito novo já é superlativo, né? Mas eu estou usando duas palavras, certo? Mas eu posso usar apenas uma e dizer que o caderno é novíssimo, certo? Minha vizinha é muito amável, né? Eu posso dizer que minha vizinha é amabilíssima, certo? A criança é muito feliz, né? Aqui também já é superlativo. Muito feliz. Mas eu vou usar apenas uma palavra para descrever. Eu posso dizer que a criança é felicíssima. D. Aquela casa é muito simples. Então, eu digo que aquela casa é simplíssima, certo? E assim vão ficar as frases que você também pode pausar para conferir, certo? Quando você acabar, né? Você pode fechar o seu livro porque nós encerramos o nosso conteúdo de gramática, certo? Né? Dessa aula. A gente volta na próxima aula com outro, com um conteúdo novo, né? E mais atividades, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.